Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Orações-Chave de Ouro. Neste vídeo, vamos explorar a poderosa mensagem de Romanos 8, 35, 39, que nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mesmo em meio às tribulações, angústias, perseguições e perigos da vida, podemos encontrar força e vitória no amor de Deus. Não se esqueça de se inscrever. Ativar as notificações para receber sempre conteúdos maravilhosos como este. Pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens inspiradoras como esta. Assista agora e experimente esta mensagem do Evangelho. E que a sabedoria divina faça parte em sua vida. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem como as potestades nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Não há nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus Mesmo quando enfrentamos tribulações Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Esperamos que este vídeo tenha sido uma experiência edificante para você Se você gostou deste vídeo não se esqueça de se inscrever em nosso canal Muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje Deus te abençoe infinitamente juntamente com as pessoas que você ama Te encontro no próximo vídeo Até lá Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares Para que eles também possam desfrutar desta mensagem do Evangelho Deixe o seu like Pois isso ajuda muito no crescimento do nosso canal